Alex! Alex! Tô aqui! Vem ao Drão aí! Vem ao Drão aí! Vem ao Drão! Joga a isca, meu irmão! Joga a isca pra água! Joga a isca pra água! Joga a isca pra água! Vem! 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 Vamos, galera! Vamos, que já passou para a quarta! Vamos, que já passou para a quarta! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera!